A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia! Aleluia! Yes! Yes! Oh, yes! Eu aventurei que tentei nos correr Boca para a terra da terra Ou seja, não tem que ser Meus quer dizer-se Eu venho para fazer isso Por isso? Eu venho agora, eu venho agora O venho agora, eu venho agora Eu venho agora, eu venho agora O que é o que é o que é? O que é o que é? Ah! 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 Então, Doc. Ah! 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 Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto